Versículo 34, Mateus 25 Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita Venham, benditos de meu Pai Recebam como herança o reino Que lhes foi preparado desde a criação do mundo Lucas, capítulo 4 Ok, vamos lá para Lucas 4 Versículo 33 Lucas 4, 43 E Jesus disse Mas Jesus disse É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus Noutras cidades também Porque para isso fui enviado Isso é importante Ele veio com o propósito de trazer o reino Mateus, capítulo 10 Abre lá rapidinho comigo Mateus 10 Versículo 7 E enquanto saímos Mateus 10, 7 Porque onde forem, preguem Esta mensagem O reino dos céus está próximo Mas em inglês a nossa tradução diz O reino de Deus já chegou Jesus disse Quando vocês pregarem Preguem que o reino dos céus Já está aqui Qual é a nossa mensagem O que nós pregamos O que nós pregamos O que nós pregamos O que nós pregamos O reino dos céus Está entre nós Mateus, capítulo 24 Mateus, capítulo 24 Todo mundo está se perguntando Quando é que Jesus vai voltar E ele disse Quando é que ele voltaria Veja o que está escrito aqui E por exemplo, ele não está voltando por causa do Ben Laden Ele não está voltando por causa do Ben Laden Então não se preocupe com isso Os terroristas não podem controlar a Deus Ouça com atenção Jesus disse Ele está vindo E a volta dele está nas nossas mãos Vamos ler Vamos ler o que diz aqui Verso 14 Agora se a gente lê o versículo que vem antes Ele fala sobre terrorismo Sobre terremotos Sobre crises econômicas Ele fala sobre guerras Rumores de guerras Mas aí ele diz Ainda não é o fim É muito importante Todas as vezes que você vê guerra Terrorismo Terremotos Fome Crises econômicas Você começa a pregar As pessoas dizem Ah, os últimos dias estão ali Jesus está voltando logo Mas não é verdade Veja o que tem na tua Bíblia O que é que diz aqui Que vai trazer a volta de Jesus Jesus diz E esse evangelho do reino Será pregado E esse evangelho do reino Será pregado Quando este evangelho do reino For pregado Muito importante Não é o evangelho Não é o evangelho De ser nascido de novo Jesus Nunca ensinou Que as pessoas Tinham que nascer de novo É, vocês estão quietinhos aí, né É sempre quieto Quando eu falo isso Jesus mencionou O fato de nascer de novo Só uma vez Ele nunca falou isso Para as multidões Ele disse para um homem Só para um homem velho As duas horas da madrugada Nascer de novo Nascer de novo Não é o evangelho Jesus disse Quando você pregar Prega o reino Sinto muito Sinto muito Me desculpa Mas você tem que ler a bíblia Ele estava pregando Ele estava pregando O reino O reino O reino O reino O reino E os religiosos Diziam Diziam E eles não conseguiam dormir Duas horas Não, não Não estou nem aí O mestre está acordado? Não, ele está dormindo Acorda ele então Eu quero falar com ele Sobre esse negócio de reino Eu quero ouvir A respeito desse governo celestial E aí Jesus vem Quem é que está aí? Pedro E aí Pedro diz É um dos líderes da igreja Quem é? É o Nicodemos É o Nicodemos Senhor Ele diz Bom dia Niki Bom dia Niki Bom dia Niki Niki Para Nicodemos Niki Como é que eu posso te ajudar? Senhor Eu tenho sido religioso toda a minha vida E eu estou aqui E eu estou me sentindo vazio E eu estou triste Mas quando você estava falando Você não fala de religião Você está falando sobre domínio E autoridade E reino E poder E reinar Eu quero isso Como é que eu entro nisso? Como é que eu entro nisso? Como é que eu entro? Nesse reino Nesse reino E Jesus disse Niki Niki Ele não pode nem entender Para poder vir para Deus Você tem que nascer do Espírito Você não pode voltar Para o seu lugar de domínio e poder E aí eu tenho que derramar o meu Espírito de volta sobre você Eu tenho que te religar Com a sua imagem Através do Espírito Santo E aí Nicodemos disse Eu sou velho demais Eu sou velho demais Jesus disse não Se você crer em mim Se você crer nas minhas palavras O meu Espírito vai entrar em você O reino E quando esta mensagem Do reino é pregada A todo mundo Leia aí Quando ela for pregada Então o fim virá A volta dele Depende da sua pregação Nós estamos pregando libertação Estamos pregando prosperidade Estamos pregando fé Estamos pregando curas Estamos pregando materialismo Então enquanto for essa pregação Ele não virá Aleluia Será nossa terra Deus te levantou Para restaurar o Evangelho Vocês não estão aqui para pregar tradição Como as outras igrejas Vocês não estão aqui para pregar libertação Como as outras igrejas Jesus fez uma coisa muito estranha Vem Havia um homem Vira, vira Que estava possuído por um demônio Um demônio é um ser humano controlado por Satan Um demônio é um ser humano controlado por Satan Jesus vem Então Jesus vem O que você está fazendo aí? Esse corpo foi criado para ter o Espírito de Deus e não você Fora Fora E aí ele foi embora E aí Jesus diz Agora você está em controle de novo Você pode ter força contra isso Você está em controle Você voltou à sua normalidade Os religiosos disseram Jesus Como é que você fez isso? Como é que você pode dar a esse homem domínio novamente? Jesus disse Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Satanás Então eu estou indo contra mim mesmo Mas se eu expulso os demônios Pelo poder de Deus Então o reino dos céus Chegou sobre você Muito importante Então veja o reino dos céus Liberta as pessoas Então libertação não é o Evangelho Libertação é o resultado do Evangelho Mais uma coisa Muito importante Muito importante Vem aqui Vem cá, Adão Vem cá, Adão Ele é o Adão Ele é o Adão Adão que já foi restaurado Adão Eu te dei A terra toda O ouro e a prata As pedras preciosas Você perdeu Ouça Porque isso é muito importante Ele diz E ele diz Adão Você não precisa pregar Sobre prosperidade Por que você está se preocupando Com aquilo que você vai comer Com o que você vai beber O que você vai vestir Como é que você vai viver Para de se preocupar Só os religiosos se preocupam com essas coisas São os pagãos Mateus capítulo 6 Versículo 33 E ele diz Olha, não se preocupa com prosperidade Porque isso não é o Evangelho Ele diz Adão Busque em primeiro lugar O reino Busque em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Te serão acrescentadas Ouça Os religiosos Buscam as riquezas Mas o povo do reino A riqueza é que busca eles Procura eles Eu que posso ouvir um amém? Se você é uma pessoa religiosa Você tem que se preocupar com as riquezas Mas se você é um cidadão do reino As suas preocupações acabam hoje Obrigado, Adam Obrigada, Adam Agora ouça Eu quero terminar aqui Mais um versículo Segunda Coríntios Segunda Coríntios Segunda Coríntios Segunda Coríntios Aleluia Segunda Carta aos Coríntios Segunda Carta aos Coríntios Eu quero ler o verso 5 Perdão, capítulo 5 E é muito importante que você ouça esse princípio Esse último princípio que nós vamos ensinar O reino não é uma religião O reino é um governo Todo reino precisa de um rei Precisa ter um território Precisa ter uma constituição Que é o livro que está nas suas mãos Tem que ter cidadãos Nós somos esses Precisa ter leis Também está no livro nas suas mãos Tem que ter um Riqueza para todas as pessoas Bem-estar para todos Todo reino Tem que ter todas essas coisas O reino tem que ter um governo E Jesus prega o reino E a Bíblia diz No livro de Isaías No capítulo 9 Não precisa abrir Versículo 14 Versículo 7 Porque a nós Um filho nos nasceu Venha filho Jesus Quando um filho nasce Quando um filho nos foi dado E o governo O domínio O governo Estará sobre os seus ombros Não uma religião E o governo Estará sobre os seus ombros Ele traz sobre ele O governo Ele traz de volta Para a terra E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro Deus Poderoso Pai Eterno Pai Abba Príncipe da Paz E não haverá fim Para o seu governo Diga para o seu vizinho Eu sou um político Eu represento o céu Eu sou um cidadão do céu Aleluia Último verso Segunda Coríntia 5 Versículo 18 Todos por favor grifem aí Tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos E nos deu o ministério da reconciliação Ou seja Que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Não levando em conta Os pecados dos homens E nos confiou A mensagem da reconciliação Nós trabalhamos juntos Para o governo de Deus Versículo 20 Portanto somos embaixadores de Cristo Aleluia 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 Eu tenho uma cidadania dupla Eu sou um cidadão da terra Mas também sou um cidadão dos céus Eu sou um embaixador Das Bahamas Officially E um embaixador Mas também sou um embaixador Do céu Ouça Jesus nunca disse que você seria um senador Ou um deputado Ou um governador Ou um prefeito Mas um embaixador Todos vocês São embaixadores Embaixadores Nunca são elegidos Votados Eles são O nome deles é Colocado para serem representantes Daquele governo Então você foi Escolhido pelo governo celeste Para ser um embaixador Você é um oficial do governo O embaixador nunca se representa Eles representam um país Eles falam em nome do governo do seu país E o embaixador Ele é Quem cuida dele É o governo do país dele Então o embaixador nunca tem que pagar nada Tudo o que ele precisa É pago pelo governo dele E é por isso que Jesus diz Por que você se preocupa Com o que você vai comer Com o que você vai beber Com o que você vai vestir Com o que você vai vestir Com o que você vai vestir Com o que você vai morar Com o que você vai viver Com o que você vai viver Ele disse Para com isso Você é um embaixador O governo vai pagar por tudo Aleluia Aleluia Ouça Embaixadores Quando eles são enviados Para um país O governo Compra ali uma propriedade Para que o embaixador possa morar ali E aquela propriedade é chamada A embaixada E quando um embaixador Encontra com outro embaixador Eles são muito cuidadosos Preste atenção Para de pensar como religião Começa a pensar reino Preste atenção aqui Quando você se encontra Com um embaixador Você sempre se inclina Por que? Porque você não está Se encontrando com uma pessoa Você está se encontrando Com um país Então ao seu lado Está o céu E é por isso Você nunca fere um embaixador Porque se você ferir um embaixador Você não está insultando essa pessoa Isso se torna um incidente internacional Aleluia Aleluia Então quando uma pessoa te ofende Elas não estão ofendendo mais uma pessoa Elas estão ofendendo o todo o governo do céu Então o apóstolo Paulo Veja o que Paulo diz Ele está batendo em embaixadores Perindo embaixadores E aí o governo diz E aí o governo diz Espera aí Tem alguém aí que está tentando me atingir Jesus vem Pá Saul Filho Quem é você? Eu sou Jesus Você está perseguindo a mim Toda vez que o embaixador Escute aqui Todas as vezes que eles se encontram Eles se inclinam para o país Eles estendem a sua mão E eles sempre dizem Sua excelência Então de agora em diante Toda vez que você se encontrar com alguém Seja no banheiro Na cozinha Nas ruas Na loja Você tem que parar E você tem que dizer Sua excelência Sua excelência Sua excelência Sua excelência Sua excelência Agora ouça Por último Por último A embaixada Representa O governo Então o estado Ou a propriedade da embaixada Representa a qualidade do seu governo Hoje Nós vamos terminar com essa Essa reunião de embaixadores Ouça Não quero que você se mova Por favor Fique sentado Os embaixadores são sempre ordeiros Porque eles representam um governo Nós estamos na embaixada Em Miami Na Flórida Existe uma embaixada brasileira E a propriedade ali Daquela embaixada Presta atenção Não é americana É muito importante Qualquer embaixada Em qualquer país Aquela embaixada Ela é o país Que ela representa Então em Miami Se eu fizer alguma coisa E a polícia americana está atrás de mim E eu pular o muro E entrar na embaixada brasileira Eles não podem me prender Por quê? Porque eu já estou em outro país Isso significa Existem muitos prédios ao nosso redor Aqui nas ruas Mas esta propriedade Não pertence à Brasília Não pertence ao Brasil Essa propriedade Pertence ao céu Aleluia 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 Por isso quando você entra nessa embaixada Você está debaixo da jurisdição celeste Os milagres acontecem aqui Você é curado aqui Você é restaurado aqui Você tem acesso ao governo aqui Esse é o lugar mais seguro Para você poder estar Porque você está na propriedade Que pertence a Deus Boas novas A casa que você mora Quando você vai para casa Lembra Você está entrando agora No território celeste Por isso que nenhum demônio Pode entrar na tua casa Aleluia 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 Então se você vai para casa E aí existe alguma macumba ali Eu quero que você vá para casa Em autoridade de Deus E aí você entra na sua casa E diz todo demônio Você está aqui ilegalmente Fora O reino do céu chegou e voltou à terra Hoje O governo falou Eu sou um embaixador E eu fui enviado a esta embaixada Para falar aos outros embaixadores Sobre os negócios do governo E hoje Antes de você ir embora Esta embaixada Eu falei com o seu secretário de estado ali E ele disse que esta embaixada Está crendo em Deus por um milagre Então ouça com atenção Nós queremos que este milagre venha à luz hoje E esta embaixada Quer impactar esta nação Com o reino de Deus E o secretário de estado Disse que o governo Estabeleceu um alvo Esta embaixada Precisa receber Uma oferta Que vem de cada cidadão E dos embaixadores Para o trabalho do governo Reino dos céus O alvo que foi estabelecido É 250 mil reais Então ouça o que eu vou te dizer E por favor permaneça quieto No seu lugar Nós queremos fazer isso com muita, muita ordem Eu preciso ter 100 embaixadores 100 embaixadores Que vão se comprometer com o trabalho do governo De dar mil reais Agora, quando você dá a um rei O rei sempre multiplica de volta para você Se você dá para uma república Você nunca recebe de volta Então eu quero ter Então eu quero ter 100 embaixadores Que preparem mil reais Para o trabalho Para a obra da embaixada Em nome de Jesus Vamos orar Oh rei grandioso Oh rei grandioso Nós te damos graças Por tua palavra Por tua presença Por tua fidelidade Nós te amamos E nós queremos ver o teu governo expandindo Nós cremos Que esta embaixada E todas as outras embaixadas Que representam este lugar Serão boas representações Do teu governo celeste Nós damos a tua obra De forma que o teu reino Será expandido Em nome de Jesus Amém